Obrigado por assistir. O que é o Tv? O que é o Tv? O seu YouTube Sénégalais. Você quer publicidade? Joko ou a Apliou? O que é o Tv? 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 E aí, nós vamos lá e nós vamos lá em uma análise de uma série de vídeos de uma série de uma série de uma matéria de um homem e uma mulher. Nós vamos ver o episódio 30, vamos lá. Nós vamos ver alguns pontos que nós vamos ver se ver com a gente de uma série de dois anos. Antes disso, nós vamos ter duas questões que nós vamos ver. Todos nós vamos ver se você, nós vamos enviar um mensagem vocal para o nosso WhatsApp. Eu vou falar sobre isso. A questão que eu falo é, para o momento, a seu aviso, diga-se o meu amigo, é que você vai querer fazer isso ou não vai querer? Porque quando você fala, você não vai se sentir muito. Então, essa é a questão que eu falo. A questão que eu falo é, tem um dia que há um vídeo que faz uma pessoa, tem um amigo que faz uma pessoa que faz uma pessoa que faz uma pessoa, Ele não vai perder a chance de ganhar dinheiro. Ou seja, quando a gente vai perder a chance de ganhar dinheiro, ele vai perder a chance de ganhar dinheiro. Então, ele parece que ele vai perder dinheiro. Então, ele vai perder dinheiro para a casa. A todos os outros vídeos, nós podemos enviar o link no Facebook. Então, hoje, em nossa vídeo, nós vamos ter de volta para o outro vídeo. Vou dizer que você quer dizer, que você quer ter marido e a família. Porque hoje, a minha mãe se perguntou sobre isso. Isso é muito importante. E nós vimos que desde a primeira série, Mariem tem uma pessoa que me mandou uma mãe. E ela viu a mãe e a uma mãe muito boa. Ela tem um apartamento com sua mãe. E por isso, a gente se fala com a mãe. é que se convivir a uma mulher que está em uma decisão de ir para ir à Lalla, tenta-se a fazer o que não ir. Porque agora, quando você começou a ver que a Lalla está em relação ao seu casamento, embora você tenha passado em relação ao seu casamento. Imagine-se se reunir ao seu casamento em relação a Lalla, e a ver que ele não vai ter uma reação, e a ver que ele vai para ir. Então, se ele não vai conseguir, então, a ver se levar. É bem verdade que a gente, a maioria do tempo, é um conseil. Mas eu acho que a gente que tem uma família que tem mais que tem mais que tem mais que tem mais que a gente. Porque a vida de uma família também tem muita coisa que você conhece a gente. Por isso, quando tem uma família, é muito complicado. Mas a vida de uma família é uma pessoa que tem uma vida. E o caso é que muitos de vocês têm uma família que não sejam bem com a família. Eles vão achar seus apartamentos e eles vão achar. Eles têm uma condição muito. Eles têm uma família que não podem ficar em casa. Porque talvez não há problema. Eles não podem ficar com isso. Eles preferiam isolar. Eles têm uma liberdade. Ou eles têm uma liberdade que eles têm uma família. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre a sua família. Para o primeiro caso, a gente tem que compreender tudo porque a gente tem que ter uma família muito complicada para conseguir viver aqui. Mas quem sabe que a gente tem que falar sobre a sua família é só para ter a liberdade e ter que viver. Por exemplo, a gente tem que não se nega. Porque hoje, a gente tem que não se nega. A gente tem que não se nega a família. Não da pessoa que não gostém. Criança não seoxa, vocês vão dar uma decisão antes de fazer. Você vai poder dar uma decisão de fazer. Então você pode reduzir seu trabalho em conta própria. Como nós falamos, vocês vão dar uma decisão mais desejo? Você vai dar um melhor como você faz isso. Mas vocês vão dar um preço. Eu acho que se acima das pessoas que não fazem os seus讓' Việts, não vão dar uma boa. Então, essa é a vida de uma família, e a coisa mais alguma maneira que conheça a mais que possui sua família, ele fazia-la. É isso porque simplesmente não consegue ter como uma família. O primeiro ponto, nós temos pedimos a chamada de Ti-chê. Nós temos que falar com o Bacary, papai e Djalika. Ia se lembrou a me amizAM. Esse termina que eu quero fazer tudo em grande barra. Então como vocês estão no vídeo no US então, deixe de ver o vídeo, vocês gostam de ver se inscrever no canal, não se esquece que com, a gente se inscrever no canal, para vocês, e não se esqueça de ver no canal, falem no canal, mas não se esqueça de ver no canal, Porque, se você gostar de fazer isso, eu não vou reagir, você não vai reagir. D'habitude, nós gostar de fazer isso, se eu não responde isso, não há consequências. Mas também, de uma parte, como eu falei antes de fazer isso, nós não estamos Não soubem com o chefe, mas não soubem. Porque hoje, eu digo que não é porque o que você deve fazer isso, que você deve ser muito feliz para tomar uma mulher. Quem sabe que o chefe quer tomar uma mulher? Mas isso é isso que causa o problema. Então, todos, se reagirão, é assim, se torna o que você quer fazer. São as pessoas que o que as pessoas que são pessoas que querem fazer, eles vão ficar todo o tempo e não ficar no tempo. Então, eles vão ficar todos os acordos antes de acontecer. Mas a pessoa que a pessoa que tem que não ter que reagir, e também, se sentir que você está todo recul, e se sentir que a pessoa que você não tem um projeto. Se você analisar isso, então você pode ficar de novo. Porque o Cheikh sabe que o pessoal é que é que é, Mas também a uma pessoa que não se sente. E as condições que a S&I não se sente. Então, se torna a força para fazer uma pessoa que não se sente. A S&I não se sente, não se sente, não se sente. E quando você consegue reagir, você sabe que você não se sente. E sempre, como nós vamos fazer, o regras é que você não se sente. Então, antes de fazer uma pessoa, você precisa analisar seu coração. Eu conheço você mesmo que a sua mãe realmente importante Porque se s'estia esclare na mão do que seu candidato pela sua culture e combina Mas nessa análise da família Eu não sei, porque se escolher, tem várias preuves Não existe mesmo por vários dias a uma força de tentac Então, eu disse que isso não é o momento Não estou comendo como eu, mas me aproximando Eu estou contando um certo Eu falei com ele Eu também estou fostando algum motivo da minha sexualidade. E também eu não sei se pode falar com ela muito. Porque quando ele nesse seu papel, o que é uma pessoa que está organizando seus problemas, ele deve resolver suas problemas. É bem vreux que eu vou fazer uma outra coisa que você pode ver a sua problema. Mas o mesmo que ela está deixando sua responsabilidade. É uma pessoa que faz uma das responsabilidades que não pode resolver suas problemas. Como uma pessoa que faz isso, eu vou falar com seu filho, Eles não estão fazendo seus trabalhos. Mas ele faz o mesmo lugar a situação de levar sucesso. Então vamos filmar aqui. Logos que positivos são os vídeos sobre essa série de Maitres Dweb No Amare. Além disso, nós vimos sobre seus trabalhos também. Vamos enviar por mensagens vocal nas nossas Whatsapp, e também nos analise nossa nossa opinião, nos nossos aviados. Então... O que eu a torno ao passo a fazer, é mais um erro para todos nós que possam fazer um vídeo. Então, sejam todos os outros, devem ter muitoaki. Para tudo que acontece você sabe, o bem系, mas tudo que você já sabe também tem que falar, pois vocês vão ficar com eles, que acompanha. Eu vou voltar pro vídeo. Inshallah, o pessoal da vida seja aí, dê tudo que tudo mais pode ser. Se inscreva no canal.